Oi pessoal, tudo bom? Não sei se vocês lembram, mas o meu nome é André Eu costumava ter um vlog, né? Mas... Eu entrei de férias e... Não que eu tinha muita coisa pra fazer, né? Na verdade era mais falta do que fazer Mas tinha muita gente aqui em casa E eu não me senti muito confortável e tal É, eu acho que era preguiça Misturado com vergonha De gravar Mas agora... Tudo está nos conformes, né? Então... Como eu estava falando, né? Se vocês tinham sentido de saudades de mim Aposto que não Mas eu queria falar um pouco sobre saudade, né? Saudade É... Faz você ver o quanto você gosta de algo, né? Ou o quanto você valoriza aquilo, né? Eu acredito que saudade é essencial, né? Pra tudo, né? Eu não acho que a verdadeira saudade Seja... Você lembrar e sentir falta daquilo que você perdeu Eu acho que a verdadeira saudade é aquela Que você sentir falta e querer estar fazendo Ou estar com aquela pessoa, né? Ou coisa que você ainda possui Eu acho que essa é a verdadeira saudade, né? Pelo menos a mais saudável, eu acho Mas eu acho que saudade é uma coisa bem legal Faz você valorizar mais as coisas, né? Não deixem pra sentir saudade só quando perder Aquela pessoa ou a coisa, né? Sinta saudade Mesmo tendo aquela coisa Ou pessoa Né? Queria também falar sobre ciúmes Ciúmes pra mim é essencial no relacionamento, né? Porque mostra o quanto a pessoa gosta de você E faz você perceber que você realmente gosta Daquela pessoa Claro que Tem o seu limite, né? Mas eu acho que O quanto você puder suportar É válido Afinal No mundo de hoje, né? Com tanta informação, né? Internet Telefone O acesso É ilimitado, né? Eu acho que Você deve dar mais satisfações Se você estiver namorando sério Com aquela pessoa Ou estiver envolvido, né? Com aquela pessoa Se não Eu acho que Pode até rolar um ciúminho, né? Mas você tem que ficar quieto Porque É... Mas eu acho que Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Se você cobra Né? Algo de uma pessoa Você também Tem que prestar satisfações Se você quer satisfações Daquela pessoa Você tem que Né? Dar no mesmo nível, né? Dar Satisfações pra ela Também Né? Então tem que ser Vocês estão me entendendo, né? Acho que não Ou sim É... Eu tô meio enrolado, né? Porque eu tô meio enferrujado, né? Faz muito tempo que eu não gravo E eu tô me sentindo meio estranho Tô até suando de nervoso Como não sentir ciúmes? É... Não sei Como não sentir ciúmes? É uma boa pergunta Acho que você Deve evitar Pensar o mínimo possível No pior Né? E... É... Se a pessoa te dá Satisfações o suficiente Pra você se sentir Confiante, né? É sempre confiar no seu taco, né? Embora às vezes seja difícil Mas é o que você tem que fazer E... Né? Deixa eu ver o que mais Cara Não sei É isso O segredo É você não pensar muito Nem imaginar muito Imaginar só coisas boas E pensar positivo Porque não adianta O quanto você For encanar Com isso Porque se você tiver Que você tiver Que ser traído Se você tiver Que ser corno Você vai ser De todo jeito Não adianta Não há nada Que você possa fazer O segredo é não ser Ou nunca saber, né? O que os olhos não veem O coração não sente, né? É Fazer o que, né? Mas é a verdade Então É isso Eu pelo menos Nunca traí Também Não sei Já Já fui traído Mas eu nunca traí É Socorro Né? É isso mesmo Mas eu descobri Só depois Né? Que a pessoa me contou Depois Não foi Na hora Acho que Se fosse Na época É Teria sido bem ruim, né? Bem pior do que Realmente foi Com o calor Da emoção Enfim Vamos falar de coisas Fiz aniversário, né? Agora eu tenho 23 anos E 12 meses Né? 23 anos e 12 meses E Cara, eu ganhei um bonsai Da minha Irmana Que Aquela arvorezinha anana E é muito legal, né? Que você cria um vínculo Com a planta, né? Eu tenho Uma orquídea aqui também Tenho Um bonsai, né? Tem que ficar regando Tem que ficar cuidando E Eu gosto Muito de plantas, né? Eu acho que Essa relação De você O vínculo Que você cria Com a planta É muito legal E A arte do bonsai É uma coisa que Tá me fascinando Assim Aquela Miniatura Perfeita De uma árvore, né? Que É fantástico Parece que Você se sente Meio que Se fosse um deus Não sei Você tem que cuidar Daquela arvorezinha Assim Árvore miniatura Falando merda Bom Vamos Vamos encerrar Com um assunto aqui Eu sempre Falei que João Pessoa Era chata E parada, né? Só que eu tô começando A mudar de ideia Porque, olha só Teve Manu Chau Teve Zeca Baleiro Teve CPM 22 E eu fiquei em casa É Eu acho que O chato e parado Sou eu E não João Pessoa Então É isso Acho que Tá bom, né? Tchau Valeu, pessoal